Fala galera, estamos ao vivo, eu sou o Jardel e você está no canal do Otoia, dessa vez para falar de um assunto muito maneiro, que eu particularmente gosto muito, que são idols no Tokusatsu, a gente vai falar aqui especificamente de algumas participações que eu curti muito do AKB48 nos Tokusatsu, algumas coisas mais antigas, algumas coisas mais recentes, mas só coisas que eu mesmo gosto muito e queria trazer para vocês, numa live passada da Brasil tem Tokusatsu, a gente acabou entrando um pouquinho nesse assunto do AKB e agora eu acho que é o momento certo para eu falar um pouquinho sobre esse grupo, gosto tanto, considero o Pacas, e a participação que ele teve no Tokusatsu, que é uma participação bem massiva, tem bastante coisa para a gente falar aqui. E já temos aqui acompanhando a live o Camilo, que já lançou a Braba, né? Dez anos de Ultraman Saga, o filme da AKB48 com participação dos Ultraman e a figuração dos Kaiju. Sim, vamos falar muito de Ultraman Saga, é um dos meus filmes favoritos da franquia Ultraman. De longe, assim, é um dos filmes que eu acho mais especiais do gênero, Tokusatsu, né? Então, é um dos pontos principais dessa live aqui, vai ser falar do Ultraman Saga, que é um filme maravilhoso mesmo, gente. Quem ainda não assistiu Ultraman Saga, não conhece essa equipe aí que vocês estão vendo na tela, vocês não sabem o que vocês estão perdendo, mano. Ultraman Saga é muito bom. Bom, o Afonso também está aqui, me mandou um Feliz Ano Novo. Beleza, Afonso, obrigado aí pelas felicitações. O Aiden também está aqui. Boa tarde, Jardel, Feliz Ano Novo. O Aiden que também é fã de AKB, né? Então, talvez ele tenha algumas contribuições aí para fazer na live com os comentários dele, né? Porque ele curte bastante também. Na última live a gente falou um pouquinho sobre Bokutachi Watataka Wanai, né? Que é um clipe de Tokusatsu do AKB. Então, vamos conversar um pouquinho aí sobre AKB e Tokusatsu, né? Para começar a live, eu vou falar de uma série que eu acho que pouca gente está esperando de ver nesse conteúdo aqui que a gente está trazendo de AKB48, porque é uma série que é pré-AKB48, né? Inclusive, um amigo meu terminou essa série recentemente, então se ele estivesse aqui, ele ia se surpreender, talvez, não sei, que é o Bruce, né? Ele estava comentando bastante sobre essa série no Twitter, que é o Megaranger, né? Muita gente não sabe, mas o Megaranger tem participação de uma menina do AKB, antes dela entrar para o AKB, né? O Aiden comentou aqui que estava esperando muito por essa live. Valeu, cara. Estão aqui para trazer conteúdo para vocês mesmo. E, né, para quem não sabia dessa Acre News que eu vou postar aqui agora, em Megaranger temos a participação de ninguém menos que a... Opa, cadê? O Shima Yuko, né? Uma das meninas mais famosas que já passaram pelo AKB48, né? Ela é uma grande estrela no grupo. E quando ela era uma criancinha ali, quando ela começou a carreira ali como atriz Mirim, ela fez uma participação no episódio de Megaranger, né? Um episódio onde os Negrangers, se eu não me engano, que são a contraparte japonesa dos Psycho Rangers, eles estavam atacando ali os Megaranger, e uma dessas vilãs, né, se transforma ali numa criança sapeca, que era interpretada por ninguém menos que a Yuko, né? Então... Então, aqui já é a primeira surpresa aí da live, né? Que o AKB tá no Tokusatsu desde antes do AKB existir, né? Então, vocês sabiam disso? Alguém já sabia que a Yuko tava no... No Megaranger? Tipo... Eu mesmo fiquei surpreso quando eu descobri isso daí, há um tempo atrás, e resolvi trazer aqui, né, a informação. Aqui o Camilo comentando sobre o Ultraman Saga, né? Vai ser um dos filmes mais reprisados da história do canal Ultraman Oficial no YouTube, pois é destaque no pôster de Ultraman Chronically de... Sim, né? Tô animado, tô animado aí, porque Ultraman Saga é legal demais, né? Então, Ultraman Saga voltando, mesmo nos Chronicles, dá aquela animada, né? Normalmente eles cortam as partes do AKB mesmo, eu acho que elas não aparecem tanto assim, pelo menos eu não lembro de ter visto lá nos Chronicles, mas a parte de Tokusatsu do filme também é incrível, né? Então, mesmo que só apareçam as lutinhas ali, eu já fico muito feliz. O Eden comentou aqui, ah, não sei, eu gosto delas, mas sou muito ruim de memória. Ainda mais a AKB48, que é um mega grupo, daí lembro os nomes, é muito difícil. Realmente, lembrar os nomes é difícil mesmo, mas vamos fazer um esforcinho aí. Eu mesmo também não sei o nome da maioria delas, né? No final, tem, tipo, centenas de membras atualmente em grupo, mas algumas participações no Tokusatsu a gente consegue lembrar um pouquinho aí, vamos comentar sobre elas. As Rainhas do Japão. Nossa, o AKB48 tem mais relação com o Tokusatsu do que imaginávamos. Realmente, né? Então, lá no CERN ali, antes do grupo existir, já tinha participação do AKB48. Então, tipo, o grupo é praticamente sócio ali das principais franquias de Tokusatsu, né? E começamos aqui falando de Super Sentai com Mega Ranger, mas a gente vai falar de todas aí as principais franquias que estão vivas até hoje, né? Então, a gente vai falar um pouquinho de Super Sentai, de Kamen Rider, de Ultraman também, obviamente, né? A gente já tá falando aí do Ultraman Saga, que é um dos melhores filmes já feitos de Tokusatsu. E vamos falar até de Garo, né? Não vamos falar da Yuko em Garo, que eu acredito que ela não tenha participado, ou se participou, não fiquei sabendo. Mas tem uma participação muito relevante de uma menina do AKB em Garo, né? Que é famosa aí, inclusive, internacionalmente, essa guria aí que participou em Garo. Fez uma participação que é marcante na franquia. Ela ganhou até uma produção, né? Que ela mesma protagoniza, né? Então, é tipo, é uma participação importante aí em Garo, do AKB, também. Já imaginou se sair um Tokusatsu? Só com as garotas do AKB 48? Seria da hora. Seria muito, mano. Seria muito maneiro. E, tipo, o grupo, ele flerta com isso daí de tempos em tempos, né? Nos próprios clipes deles tem algumas coisinhas de Tokusatsu, né? Como o Tachuata Takawanai, que é muito bom. Tem o Ginganchek também, que tem uma vibe de Tokusatsu e participação de alguns atores conhecidos por ter feito papéis em Tokusatsu, como é o caso do Takeda Kouhei, né? Que é um dos meus atores favoritos do gênero. Não é à toa que o nome do canal aqui é Otoia, né? Então, tipo, eu sou fã do Takeda Kouhei. E ele já participou de clipe do AKB ali, fazendo um papel de um personagem de Tokusatsu no clipe do AKB, o que é mais maneiro ainda, né? Que dá a volta aí no assunto. E, né, tem as participações delas nos Tokusatsu aí, como é o caso do Ultraman Saga, que meio que é um filme do AKB, podemos dizer assim, né? Elas meio que são co-protagonistas ali, junto com os Ultras, de uma forma que eu acho muito interessante, né? E falando de Yuko, né? Já que a gente citou a participação dela em Mega Ranger, eu posso continuar falando dela aqui para finalizar, porque teve uma participação recente dela em Tokusatsu, que é uma obra que se o Tiago do Porão Tokuku tivesse aqui, eu acho que ele provavelmente se interessaria muito, que é o Yokai Daisen-Sou, se eu não me engano, o título em japonês, Guardians, né? Que é o segundo filme, né? Da grande batalha Yokai, que estreou no ano passado, né? Em 2021, lá no Japão, o Takashimi, que fez a continuação desse filme de aventura, né? Com o Yokai, que estreou em 2005, se não me engano, e agora em 2021 ganhou uma continuação aí com mais Yokai, e um desses Yokai é interpretado pela Yuko também, né? Então, ela já tem aí duas participações em Tokusatsu, com uma distância muito grande de tempo, né? Então, ela participou de Tokusatsu nos anos 90, e voltou a fazer Tokusatsu agora, né? Em 2021, né? Então, é isso, né? Uma vez Tokusatsu, sempre Tokusatsu. O Afonso comentou aqui, deve estar todo mundo maratonando Dino Fury. E com razão, Dino Fury é muito bom, né? Eu também estava maratonando aí até agora há pouco, né? Parei pra assistir a live que já estava... Pra fazer a live que já estava programada. Dino Fury é muito bom, né? Ótima temporada aí. Uma adaptação de Hill Soldier, que é uma série incrível. Então, vale muito a pena ali. Sakamoto ali sendo utilizado em alguns pedaços da série. E, realmente, eu gosto muito, né? Eu já tinha assistido a temporada e agora estou revendo ali os episódios pela Netflix, né? Então, entrou hoje. E eu acho que muita gente já deve ter maratonado hoje mesmo, né? Então, estreou de madrugada, né? O que já é um adianto. Então, quem estava acordado ali na virada já pôde assistir uns episódiosinhos já logo de madrugada, como eu fiz. Então, é isso, né? Dino Fury é muito bom. E eu espero... Eu acho que vai ter um review aí da temporada completa aqui no canal, né? Eu fiz o review do primeiro episódio, mas talvez caiba em fazer um review da série completa. E Dino Fury também tem relação com algo que a gente pode citar aqui na live, né? Inclusive, eu não tinha uma imagem separada para isso, né? Mas em Hill Soldier, né? Que é a série que inspirou, né? Serviu de base para Dino Fury. A gente tem uma participação de uma menina do IKB. Deixa eu procurar uma imagem dela aqui no Google. e aí e aí e aí e aí e aí aqui ela, linda, maravilhosa pra já comentarmos um pouquinho sobre Dino Fury sem sair do tema da live e Ektahara que também foi parte do ETV participou de Hill Soldier que é uma série recente dos Super Sentais incrível, série excelente sem defeitos e a Rie teve uma participação importante na série, ela não é uma personagem recorrente da série que aparece muito ela participou primeiro do filme da série que é o Time Sleep que eles viajam no tempo ali e aparentemente seria uma participação só do filme mas Koichi Sakamoto Koichi Sakamoto lindo, maravilhoso dirigiu um arco aí da série onde tem aí a participação da Riektahara mais do meio pro final da série ali num arco de power up muito bem feito inclusive ela volta a personagem dela volta a aparecer em Hill Soldier então inclusive arco excelente porque Koichi Sakamoto né gente não tem como a gente ficar procurando defeito na obra de Koichi Sakamoto e Koichi Sakamoto junto com a EKB48 aí é é best match né então é isso né então assistam Dino Fury vejam a adaptação desse arco né inclusive que também ficou legal não é nem lembro se adaptaram esse arco pra falar a verdade porque eu não revi a temporada inteira ainda mas é isso né Koichi Sakamoto navei aí e Hill Soldier é incrível assistam Hill Soldier e vejam a Kithahara Rie lá que é uma das meninas mais mais maneiras do EKB inclusive mano as participações dela no EKB eram geniais ela fazendo imitação da protagonista de Goku é maravilhosa né maravilhosa saudades EKB clássico e é isso né Dino Fury vejam Dino Fury na Netflix Bom já falamos da Yuko e das participações maravilindas que ela fez no Tokusatsu agora podemos falar de quem vamos ver deixa eu procurar aqui uma uma imagem aqui pra pra já dar uma dica né Bom já passamos por Super Sentai duas vezes vamos continuar em Sentai então pra deixa eu ver o Eden comentou aqui os nomes e rostos que mais lembro são as da Sayaka Yamamoto Mariko Shinoda e Tomomitano as outras que me perdoem mas porque são muitas pra se lembrar sim né sim e são três membras bem conhecidas e bem legais eu curto o trabalho das três né a Sayaka Yamamoto mais pelo trampo com música especificamente mas a Mariko Shinoda e a Tomomitano são duas atrizes que que estão aqui na lista né então são duas pessoinhas aí que participaram de Top Saxo eu acho que o trabalho da Tomomitano é um dos mais conhecidos eu acho e a galera já tá esperando eu falar dela inclusive tá aí na miniatura né da live né uma imagem de Kamen Rider W né que é a série onde a a Tomomitano e a Tomomitano e a Tomomitano participaram juntos né a dupla Tomomitano aí do HB48 e Kamen Rider W mas a Mariko Shinoda eu acho que que pouca gente tá esperando né eu falar do Tokusatsu que ela participou eu acho né não sei eu acho que é que é um fato um pouquinho um pouquinho menos conhecido do que esse daí do Kamen Rider W ou do próprio Ultraman Saga né que é o que a galera lembra tipo e que a B tava ali mas a Mariko Shinoda também tem uma participação bem legal aí em Tokusatsu né um Tokusatsu que que não é das franquias mais faladas aqui no Brasil mas é uma franquia que tá ganhando aí um um público no Brasil que eu acho muito interessante né inclusive por ser um público diferente aí do do público o principal que a gente vê comentando sempre sobre Kamen Rider Super Sentai e Ultraman né eles estão conquistando um público novo aí e o público do Tokusatsu tradicional tá aos poucos né se misturando aí e se interessando por essa franquia também né e pra eu acho que finalizar aí Super Sentai vamos falar aí de outra participação de Super Sentai que eu achei muito maneira e espero que vocês também tenham achado muito maneira né uma participação aí em arco de episódio um dos melhores centrais aí dos últimos anos na minha humilde opinião que é o Machine Senta Ikira Major no Machine Senta Ikira Major a gente tem aí uma participação da da Nana Oada né que é uma uma menina que fez parte do IKB também e que eu curto muito porque eu sou fã de uma série que tem que é só exclusivamente das meninas do IKB que é o Maji Sukagakuen e a personagem dela em Maji Sukagakuen era bem interessante né ela fez a a zombie e aqui no no Kirameja eu vejo meio que como uma referênciazinha ali a a personagem dela né em Maji Sukagakuen porque ela volta aqui fazendo uma gótica rabuda né então eu curti muito esse lance aí em Kirameja a participação dela é incrível né um dos melhores episódios ali da série na minha humilde opinião né é um arco bem simplesinho é um arco de episódio mesmo mas que é incrível mas é um episódio incrível eu curto muito aí esse episódio que ela participa né ela é meio que uma idol é das trevas ali né que canta uma música ali que deixa as pessoas em transe é um lance muito legal é um lance que é muito metalinguístico né porque meio que é um comentário sobre idols é com uma idol no papel ali eu acho esse lance aí muito maneiro inclusive eu acho que no live action de Goku Dolls eles deviam ter ido mais por esse caminho aí e ela é maravilhosa né a Nana Wada é é linda maravilhosa mandou muito bem aí participando de Kirameja que é uma série incrível né inclusive no canal dela no Youtube tem ela fazendo a dancinha lá do do encerramento de Kirameja que é muito fofo então apreciem aí a zombie o Aiden comentou aqui a Ana Iriama é uma Youtuber ela é quase uma mexicana pois ela vive direto no México tem outras AKBs que são Youtubers eu acho que é relativamente normal elas terem canais no Youtube algumas que eu acho que se destacam nisso aí é a a Nana Okada né ela tá com o canal no Youtube e eu vejo bastante conteúdo dela até de covers né principalmente a Sakura né que é uma das membras mais famosas do 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 HKT né que eu acho que ela graduou recentemente se eu não me engano mas ela tinha um canal no Youtube fazendo fazendo games né depois ela teve um debut coreano né ela estreou como membro do do Aizon né que é um grupo de K-pop que atuava tanto o Japão como Coreia e ela fez parte né foi foi como uma das vencedoras ali do do Produce 48 né que era um reality survival ali de K-pop onde ela fez a estreia dela ali em um grupo de K-pop né inclusive Produce 48 é é um entretenimento de baixa qualidade muito bom de assistir pra quem quiser, procurei no fã sub Nabsubs que lá tem, e era muito legal, era muito legal, eu vi na época tava revendo aí uns episódios recentemente a Sakura tinha um canal no Youtube onde ela fazia os gameplays dela lá, e eu achava interessante até e a Ana Iriama que, cumprimentando o comentário do Aiden, ela fala muito do México e ela vai muito pro México porque ela participou de uma novela lá, mexicana que é o Laic, La Lienda se eu não me engano, alguma coisa assim que é meio que uma tentativa de rebeldes que teve aí uns anos atrás onde trouxeram atores de vários países pra fazer uma novela mexicana e a Ana Iriama foi uma das participantes ali então foi aí que começou o grande amor dela pelo México se eu não me engano inclusive seria interessante aí se essa se essa novela chegasse aqui oficialmente aí talvez no Netflix da vida ou num Goblu Play né, que também tá trazendo aí novelas mexicanas uma novela mexicana com a IKB no elenco né, então não é só Tokusatsu que tem a IKB e bem que poderia ter a IKB também numa novela brasileira né, eu não acharia não acharia estranho né, já tocou já que já tocou baby metal em novela brasileira por que não chamar um IKB aí pra participar algum dia sim, ela é bastante carismática mesmo e a Ana também participou da série que eu tava falando aí que tem a a roada que foi a Majisukagakuen né, Majisukagakuen pra quem não viu ainda deixa eu procurar uma imagem aqui de Majisukagakuen que é uma das melhores séries de dramaturgia japonesa já feitas pela humanidade vou pegar aqui umas imagens aqui de temporadas diferentes Majisukagakuen é muito bom gente eu quero piramidar Majisukagakuen quero que mais pessoas assistam essa obra maravilhosa que é uma das melhores coisas já feitas pela humanidade de longe que é basicamente né, uma série de delinquentes juvenis aí protagonizada né, pelo pelo EKB Port 8 né então é uma série meio que no estilo sukebandeca pra quem curte sukebandeca né meio que um sucessor espiritual aí desse gênero aí dos Yankee Dorama e mano eu acho essa série incrível eu acho essa série incrível as meninas do EKB mandam muito bem tanto em atuação como em ação né então nas primeiras temporadas é mais um lance de atuação marrenta mesmo mais do que ação propriamente dita mas no decorrer do tempo ali elas vão melhorando aí na na parte de ação também né inclusive é o roteirista principal do Rio Soulja é um cara que trabalhou bastante Magistro Kagakuen né então é se você curte Rio Soulja assista Magistro Kagakuen que vale a pena né e aqui nessa imagem tá o pessoal da Magistro Kagakuen 5 aí é a quinta série da da franquia em destaque temos aí a Paruru né a Shimada Haruka do lado dela aí a Sakura do outro a Yui Yokohama que são aí umas membras de destaque aí na na temporada né a partir da da série 4 né Magistro Kagakuen 4 aí que entra esse time maravilhoso e a Ana Iriama tá pequenininha aqui na imagem né aqui do lado esquerdo da tela ela fazia Yoga né que é uma das personagens ali do Rapapá da geração aí da quarta temporada assistam Magistro Kagakuen vale a pena pra quem quiser ver tem no fãsub Hinabsubs é o fãsub que tem mais conteúdo assim de dramaturgia envolvendo o AKB então verifiquem lá Magistro Kagakuen que eu tenho certeza que vocês vão gostar e a maioria dessas meninas que eu tô falando que participaram de Tokusatsu participaram também do Magistro Kagakuen então já já junta tudo ali né então se você quer ver outros trabalhos de atores de Tokusatsu assista Magistro Kagakuen se você quer conhecer mais do AKB assista Magistro Kagakuen Magistro Kagakuen é vida galera é vida série perfeita e sem defeitos né deixa eu procurar umas imagens da primeira geração aí de Magistro Kagakuen essa imagem aqui eu acho muito maneira inclusive eu tenho ela pendurada na minha parede essa imagem aqui eu tenho ela pendurada na minha parede gente aqui a primeira geração aí né do Magistro Kagakuen na época do Magistro Kagakuen 2 aí que é a segunda temporada da série né então e tem bastante meninas que participaram de Tokusatsu aí né já dá pra ver aí a a Yoko que a gente já comentou Tomomitano Tomomikasai a Maeda que também tá aí numa participação que eu acho que é meio desconhecida até porque não é uma participação onde ela aparece né é só a voz dela que tá lá mas vamos comentar mesmo assim a Sai né que fez o Ultramensaga cadê a Sayaka Akimoto na imagem não tem a Sayaka Akimoto na imagem mas ela tava na série também a Matsuirena que a gente também vai comentar aí que tem uma participação numa série que inclusive tá vindo pro Brasil oficialmente em 2022 então eu acho que como eu faço a Brasil tem Tokusatsu então eu posso unir o ao agradável aí falar do que tá vindo oficialmente também né deixa eu ler aqui os comentários Baby Metal tocou em novela brasileira dessa eu não sabia mas também faz tempo quanto não assisto novela ainda brasileira tocou em Malhação Malhação se eu não me engano o subtítulo da temporada era Viva a Diferença né era uma Malhação que foi escrita pelo Carl Carl Burger né que é o o criador né do Castelo Ratingbum né o criador do Castelo Ratingbum fez uma temporada de Malhação onde a história se passou aqui em São Paulo ali na na região da Liberdade e uma das personagens era interpretada pela Ana Ricario né que é uma atriz nipo brasileira e tem uma cena ali já no primeiro ou segundo episódio se eu não me engano onde toca ali é Baby Metal né no no fone da personagem aí pra representar esse lado é o Otaku dela inclusive é uma temporada de Malhação que eu preciso assistir eu não assisti ainda só vi mesmo esse primeiro episódio ali que era bem interessante né então tinha tinha um elenco muito bom né o elenco ali é é incrível e por se passar aqui em São Paulo já é um lance que eu acho interessante também né retratar ali a liberdade eu acho que também é um lance que pega um pouquinho o Otaku pra tentar dar uma chance aí pra série né também não sou bem chegado em novela a única novela que eu assisti completa e até reassistir foi a usurpadora boa eu também não sou muito chegado em novela não mas algumas coisas assim eu fico sabendo mas por ter informação assim e tal quando tem a ver com nicho né tipo mas eu não não assisto muito novela mas eu tô pensando em pegar essa malhação aí pra pra assistir talvez qualquer dia aí no no Globoplay talvez sei lá essa série tá fácil de encontrar mas Jusukagakuen é oficialmente não infelizmente inclusive fica crítica aí aos serviços de streaming que não trazem Jusukagakuen pra cá pro Brasil é a série 4 se eu não me engano ficou um tempo no no Viki né que é um um serviço aí exclusivo de de doramas mas as legendas eram bem fraquinhas e tals mas de fansub você acha no no Rinab Subs é o fansub onde você vai achar conteúdo adoidado sobre IKB 48 inclusive todas as temporadas de Majestu Kagakuen que é uma das melhores obras aí já feitas pela humanidade e cheia de atrizes aí que participaram de Tokusatsu e são membros do IKB né e já falamos de Super Sentai né eu acho que é a hora de entrar aí numa das franquias mais queridas da galera que é Kamen Rider né eu acho que o pessoal tá afim né de ver aí participações do IKB em Kamen Rider eu acho que é a franquia mais querida do pessoal aqui no Brasil e tem umas participações bem legais né eu vou começar pela participação que que me decepcionou porque é uma membra do IKB que eu curto muito o trabalho dela e eu tava esperando muito dela no filme né porque é o filme de uma série que eu gosto muito né já tô dando spoiler aí que ela participou mais de um filme do que da série né mas estou falando né de Matsui Rena né uma das membras aí de maior destaque no no SQI né que é o grupo irmão aí do IKB 48 e a Rena Matsui ela participou de Kamen Rider Build né que é uma das séries queridinhas aqui no Brasil não à toa né é uma série realmente muito boa e que tá prevista pra chegar aqui no Brasil em 2022 aí de forma oficial então quem é fã de AKB e ex-QI e é fã de Kamen Rider Build aí vai ser agraciado com a presença aí do trabalho incrível da Matsui Rena oficialmente no Brasil como eu comentei né eu me decepcionei muito com a participação dela porque o filme em si não é um dos meus filmes favoritos de Tokusatsu né eu não gosto muito do Bideuã nem da música Bideuã nem do filme Bideuã curiosamente né porque será e a participação dela me decepcionou bastante nesse filme porque ela é uma atriz incrível né como eu disse ela participa em Majitsu Kagakuen e a personagem dela em Majitsu Kagakuen é a minha personagem favorita da franquia né que é a Gekikara a Gekikara é a minha personagem favorita da franquia na primeira temporada ela meio que é uma vilã ali da temporada né e e ela é incrível como vilã né eu acho que é é um dos meus episódios favoritos ali da primeira série de Majitsu Kagakuen é o episódio onde a Gekikara é a vilã ali do do capítulo né porque ela chega mesmo metendo medo ali na na protagonista e nas companheiras da protagonista então tipo é o o episódio onde a gente vê seriedade ali na porradaria e eu gosto muito disso na primeira série aí na segunda temporada onde ela meio que que é mais desenvolvida ali como uma membra do do colégio ali do Madjo e meio que ela não é mais tratada como vilã e eles focam mais no num lado sentimental ali pra ela e tal ela cresce muito assim em atuação e consegue mostrar ali outras facetas da personagem de um jeito incrível aí tem o stage de Majitsu Kagakuen né onde a personagem dela é protagonista né e eu acho que essa barulheira que tá tendo ali fora deve tá atrapalhando um pouquinho aqui no áudio tá atrapalhando muito se tiver complicado aí me avisem né minha mãe tá fechando a porta aqui pra ver se consegue isolar um pouquinho o barulho mas mano eu gosto muito da cara em Majitsu Kagakuen já tinha visto outros trabalhos da da Matsuirena né inclusive tem uma série muito legal com ela na Netflix né que a Mulheres de 100 milhões de ienes se eu não me engano título em português da série onde ela manda muito bem também né uma série de drama ali meio policial e aí quando chegou a participação dela em Build no filme do Build eu achei meio é meio qualquer coisa né aquele lance lá de tipo tem vários vilões ali no filme e eu esperava que tivesse ali algum momento onde ela crescesse ali como vilã mas infelizmente não tem né ela é um dos Smashes ali que aparecem no filme do Build né eles são falados ali como membros da raça do Evolt né que são a tribo Blood né alguma coisa assim e infelizmente né acaba que é só isso daí né a participação deles ali no filme é meio qualquer coisa são vilões meio genéricos ali de filme de Kamen Rider e isso daí me frustra muito porque eu esperava que que a personagem dela ali tivesse um grande momento ali de atuação porque a atriz né é uma atriz muito boa eu gosto muito do trabalho de atuação dela e em Kamen Rider Build aí ela me me decepcionou me decepcionou um pouquinho é mas fazer o que né mas tá vindo Build pro Brasil isso daí já é motivo de alegria suficiente né a personagem dela como eu disse é uma personagem do filme Bidewan na série tem um uma referência né ao filme onde ela aparece né porque o filme ele se passa ali se eu não me engano entre o episódio 45 46 assim alguma coisa assim né então na série eles meio que citam ali os personagens que vão ter destaque ali no filme no filme ela é meio que uma uma líder ali de Rocuto né que é um bagulho que eu queria que tivesse mais destaque né porque Rocuto é a terra do Kamen Rider Gris né então tipo eu queria que tivesse pelo menos alguma interação bacana ali entre entre ela e o Gris mas o filme até nisso daí o roteiro do filme meio que escorrega meio que colocam ela como alguém do passado do Gantoko ao invés de ser alguém do passado do Casuminho que pra mim não fez sentido nenhum né já que ela meio que tava é liderando ali o pessoal de de Rocuto né então tipo não faz sentido nenhum ela ser uma personagem ativa na política de Toto e depois ela ser escalada ali pra ser a primeira ministra de Rocuto pra mim não fez nenhum sentido né é uma que tá vestida um meio que de gothic lolita é a dessa imagem aí que tá na tela essa daí é a Matsuirena aí no filme Bideuã essa cena aí é dela em Bideuã mesmo né e tal ela meio que era um smash ali e era membro da Broad Trib aí que é a família ali do do Evolt né ela é do mesmo clã que o Evolt então teoricamente era uma personagem muito muito poderosa mas que é derrotada ali no filme de qualquer jeito ali pelos pelos riders secundários da série sem ter nenhum aprofundamento né tem o lance do filme que eles meio que colocam ela como alguém do passado do Gaintopo deixa eu ver se eu consigo achar aqui outra imagem aqui vocês já estão vendo spoilers aí de coisas que vão ser faladas na na live ela que no no passado aí é interagindo de leve ali com Gaintopo né mas eu não vou dar muitos spoilers aí do filme mas não tem muita coisa pra falar da personagem dela também né do filme tipo só só é fraca é uma personagem que não tem muito muito destaque ali e eu não esperava que tivesse tipo uma baita história mas eu esperava que a personagem dela tivesse um momento assim de loucura ali que me lembrasse talvez a a Gekikara né que é uma personagem que eu gosto muito e eu acho que a arena ela manda muito bem ali no papel de vilã né uma curiosidade legal que que foi bem comentada na época que teve o filme do Build e eu acho que talvez a galera que estava mais ativa na Tokunet na época talvez saiba é que ela é fã de Kamen Rider né então num programa de TV inclusive ela falou que uma das personalidades assim que ela mais admirava ali do entretenimento japonês era o o Sage né que é o o Sweet Hector né que protagonizou aí a maioria dos Kamen Riders da era Race né então pra ela participar de Kamen Rider foi uma realização assim profissional né então isso daí é um lance que é bem legal né inclusive tem várias outras membras que também curte Tokusatsu mas ela é uma membra que curte Tokusatsu e teve uma participação aí em Kamen Rider que eu acho que é maneiro por si só mas das participações da Ikibi em Tokusatsu é uma das que eu gostei menos porque me decepcionou né eu tava esperando muito o Eden comentou aqui ah então não vi esse filme né e aí vocês que estão assistindo a live assistiram Be The One vocês concordam comigo aí que o filme é é a quinta série não é tão legal quanto a série do Kamen Rider Build ou eu tô falando besteira vocês gostaram da personagem da da arena no filme comentem aí por favor geralmente os filmes acabam pegando muito na aparição de novos personagens eu acho que eu queria dizer pecando muito na participação de novos personagens sim né um problema aí de de filmes de Kamen Rider né nos anos recentes né eles chamam alguns atores que são chamativos né pra participar além dos filmes e talvez não tenha tanto tanto destaque aí quanto poderiam né mano Lucas Ribeiro né Lucas Ribeiro que eu conheci aí em eventos aqui em São Paulo tá acompanhando a live pelo Facebook Facebook e colocou um link aí que eu não tô conseguindo abrir aqui pelo Skinyard vou tentar ver aqui pelo próprio Facebook se eu consigo ver aí do que que se trata o link que ele colocou nos comentários né deixa eu continuar falando aqui pra não parar a live mas vamos tentar ver aqui qual que é o link que o Lucas mandou né que o Aiden falou né isso mesmo pecando né é um lance que eu acho que é complicado né dos filmes de Kamen Rider é sempre terem esses personagens aí que são meio qualquer coisa né eu acho que se eles focassem mais em desenvolver uma história bacana seria mais interessante eita pelo Facebook aqui eu também não consigo abrir o link é um lance que eu acho que é complicado né dos filmes de Kamen Rider é sempre terem esse link e uma deixa eu tentar Lucas tô tentando aqui mas está difícil está difícil copiar pelo celular é complicado ah consegui ver aqui Gingam Checo Gingam Checo ele mandou aqui nos nos comentários é um clipe que eu citei aqui um pouquinho antes na live né o Lucas mandou aqui o link para o clipe de Gingam Checo aí o MV MV é maravilhoso né eu curto muito esse clipe aí principalmente por ser um clipe com referências a Tokusatsu né então é um clipe onde eles tentam homenagear o cinema principalmente o cinema japonês ali de uma forma bem interessante né e eles tem várias esquetes ali no clipe inspiradas em gêneros de cinema diferentes inclusive no Tokusatsu né e aqui nesse clipe a gente tem participação de algumas meninas que estão aqui no assunto da live porque elas participaram de franquias tradicionais mas nesse filme tem uma parte ali onde eles fazem meio um filme de caju ali dentro do clipe né então é bem legal bem maneiro esse lance aí deles fazerem ali um filme de caju muito bem feito inclusive e tem a participação nessa nessa parte aí do filme de caju tem a participação do Taqueda com o rei né que é o ator que faz o Otoia né na série Kamen Rider Kiva né então ele tem uma participação aí nesse clipe do AKB onde ele meio que é um galã ali do filme que tá tentando sobreviver ali junto com a amada dele e fugir a destruição ali que o caju tá causando né inclusive é a Cachuaga Yuki se eu não me engano ali que faz o par romântico do Taqueda Corrê aí no filme de caju dentro do clipe do AKB né e é bem legal é bem legal eu curto muito tem um um lance também de de membros do AKB ali fazendo as fadinhas ali talvez uma referência ao que acontece nos filmes da Mossura e Yatomomitano tá no clipe se eu não me engano então tipo é é um clipe incrível é um clipe incrível clipe de Tokusatsu do AKB 48 aí quem não viu ainda confiram né quem estiver assistindo pelo pelo Facebook o Lucas deixou aí o link pro clipe de Gingham Check mas quem tá vendo no no YouTube depois confiram aí o o clipe também que vale muito a pena né é um clipe bem legal mesmo se eu não me engano o diretor desse clipe aí é o cara que fez o filme zoadasso lá de 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 Power Rangers né se eu não me engano posso tá falando falando besteira mas o fã-filme de Power Rangers que ele fez é é incrivelmente ruim aí em comparação com esse clipe que é sensacional mas é é lindo maravilhoso né Gingham Check um dos clipes mais tokusatsu que a gente viu no no J-pop aqui o Aiden comentando né eu acho que é pelo fato dos filmes terem um foco maior em venda comercial mais do que a série daí acabam tendo o enredo bem abaixo do esperado claro posso estar enganado eu acho que o lance dos filmes terem um um roteiro qualquer coisa muitas vezes aí em Kamen Rider e também outros problemas que é que são comuns né em filmes de Kamen Rider como o lance de alguns efeitos especiais talvez não tão bem finalizados quanto filmes de Ultraman por exemplo né em comparação eu acho que é pelo fato de os filmes não terem uma equipe própria e serem feitos meio corrido eu acho que os filmes de Kamen Rider eles tem esses defeitos aí que a gente vê e que se repetem muito por não serem filmes que tem uma equipe totalmente dedicada ali trabalhando neles e serem meio que feito às pressas ali meio que numa época onde o pessoal tá fazendo a série já né então não é um filme pensado único e exclusivamente como um filme é um pedacinho da série ali é onde parte da equipe tem que se deslocar ali pra e se desdobrar pra meio que fazer um filme ali junto com a produção da série né então acho que é isso daí o lance que dificulta a gente ter bons filmes aí de séries Kamen Rider né quando eles tem um filme que é que é um pouquinho mais planejado como é o caso pelo exemplo dos próprios filmes de inverno que eu acho que são um pouquinho melhores em vários aspectos em comparação com os filmes de verão porque os filmes de verão né eles são meio que feitos ali quando a série tá sendo tá caminhando já pra pra reta final da série onde a galera tá focada ali em fazer o melhor pra série eles meio que tão trabalhando ali no filme ali junto então meio que tipo cronograma apertadíssimo orçamento da série ali no finalzinho eles pegam um pedacinho pra fazer o filme então eu acho que eu acho que é isso que causa essas dificuldades que a gente vê nos filmes solos da série já por exemplo os filmes de inverno que são filmes mais comemorativos onde eles trazem ali um elenco de volta ali então tem um planejamento maior ali envolvido eles acabam tendo um trabalho um pouquinho melhor ali né então eu gosto muito dos filmes de inverno de Kamen Rider então é os movie wars né que tiveram ali desde a época do Decade até o o Drive Ghost ali Ghost também teve movie wars eu achava bem bacana aí teve os recent generations né ali a partir do do X-Age esses filmes sim eu acho que eles tem um roteiro legalzinho tem um elenco legalzinho tem até umas decisões ali de Tokusaks bem legais né umas decisões de ação que eu também acho muito maneiras mas tem uns filmes também assim solo de série Kamen Rider que eu acho que são maneiros né o filme do Ribic pelo exemplo é um filme que eu acho fantástico de anos recentes deixa eu ver algum de anos recentes que seja maravilhindo do Forze eu acho que é muito bom Wizard não Gaimo tem os seus pontos positivos Drive também é um filme que eu acho que é legalzinho né tem tem o McKinney U no elenco né e tal dos anos recentes eu acho que os melhores são o de Forze e o de Drive Do Ghost eu gosto mas eu acho que a galera no geral talvez não goste simplesmente porque a galera implica com o Ghost né mas mas eu acho que o filme do Ghost é legalzinho sim dos 100 icons e tal mas também não tem vilões marcantes né então nesse lance aí de vilões que é o problema principal do BD1 não é tão melhor assim e personagens originais ali pro filme já o filme do Forze né tem a ainda Blink ali tem um destaque né então tipo ainda Blink mano Mickey Rara ali dirigida pelo Koitsakamoto é a melhor coisa que a gente pode ter em Tokusatsu né sim 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 tem esse lance e a equipe acaba meio que sendo a mesma mesmo né então muitos filmes ali são os mesmos diretores que trabalham na série que fazem o filme né no caso do Forze por exemplo que eu tô citando o diretor do filme é o Koitsakamoto que é o diretor principal da série né então meio que tem essa essa unidade ali trabalhando ali pra fazer tanto a série quanto o filme né então acaba meio que sendo a mesma equipe ali e a equipe tá tendo que lidar com algumas das coisas fazer a série fazer o filme e às vezes tem um foco maior na série às vezes tem um foco maior no filme e tal acho que é é complicado mas é uma questão que se vem com esse lance aí das séries Kamen Riders durarem um ano inteiro e mesmo assim ter 300 filmes né então hoje em dia pelo exemplo a gente percebe que os os V-cinemas que são feitos ali um pouquinho depois da série acabam sendo filmes que mesmo sendo voltados pra um público mais lixado sendo feitos pra ser lançados em DVD não pra estrearem no cinema ali pra fazer uma bilheteria são filmes que tem um trabalho legalzinho né por serem filmes que estreiam ali depois que a série já terminou tá e tem um templozinho ali de de finalização a gente sente saudade da série e eles lançam o filme né então eu acho que que isso daí mostra que Camin Rider precisa ter uns hiatos entre uma coisa e outra ali pra pra talvez ter um um trabalho um pouquinho melhor né mas é aquele lance né atuei no Mesh em time que tá ganhando Camin Rider tá fazendo muito dinheiro então eles querem lançar o máximo de coisa possível da série ali e se der pra lançar 10 filmes por ano eles lançam 10 filmes por ano e é isso né então acaba meio que sendo aquele lance lá produção ali de fábrica mesmo e tal manufaturado ali e é isso né eu acho que isso daí acaba tendo que meio que se reflete né nos filmes de uma forma que eu vejo como negativa né e se a gente for comparar por exemplo com a melhor época de filmes de Ultraman que é a época onde eles não estavam focados em fazer série a gente percebe que tem uma diferença gritante né então se a gente for pegar por exemplo o Ultraman Saga que é um filme que a gente tá comentando muito aqui na na live ele é um filme tipo sem defeitos mano é um filme sem defeitos em qualquer aspecto que você for analisar o filme tipo em efeitos visuais em design elenco atuação roteiro eu acho que é um dos melhores filmes de Tokusatsu que tem porque não é um filme que depende de uma série não é um filme que tem a equipe ali dividida entre fazer a série aí quando sobe um pouquinho de tempo um pouquinho de dinheiro eles fazem o filme não é um filme mesmo eles pegaram pra fazer um filme de Ultraman fizeram aquela maravilha ali né quando tem esse período de tempo esses filmes ficam até ok sim né o lance dos Vecinext por exemplo né são filmes que são mais baratos do que os filmes pra cinema e aí você percebe que tem por exemplo menos coisa em CGI às vezes e tal mas você percebe que a galera foca um pouquinho mais ali em tentar construir uma boa história e tal se a gente for comparar por exemplo no próprio Build que é o que a gente falou ali a Matsuirena é uma vilã que a vilã que a Matsuirena interpretou que eu não sei nem o nome dela pra você ver o tanto que eu gosto desse filme eu não sei nem o nome dos vilões ali do filme é uma vilã que é meio que qualquer coisa assim e tal mas se a gente for pegar por exemplo os filmes que foram lançados depois da série os Vecinext ali o filme do Crozet tem um vilão que é muito carismático não é um vilão que tipo nossa um puta puta vilão ali um baita desenvolvimento de personagem um baita plot twist ali não é um vilão que é simples mas é um vilão carismático aí se a gente for pegar o filme do Grease já é o contrário é um vilão que tipo tem uma história que é muito maneira bem profunda até em certo aspecto o personagem do vilão em si não é tão carismático não é tão interessante mas tem uma história ali por trás que que é legalzinha legalzinha mesmo sendo um filme feito pra ser lançado em DVD que provavelmente mil pessoas assistiram lá no Japão mas mesmo assim tipo funciona bem e tal então é isso né Kamen Rider Build temos Matsuirena ali como vilã no filme linda maravilhosa a vilã é linda maravilhosa mas não passa disso tem umas piadinhas ali no filme que não são tão legais né e tal mas é isso né uma personagem que não teve muito destaque ali na série só tem uma citação a personagem dela ali aparece a fotinha dela na na televisão ali e tal mas não tem muito muito destaque pra ela e no filme também a mesma coisa eu tô com um pouquinho de fome aqui vou pedir pro pessoal aí da da equipe técnica né trazer aí alguma coisa ué não é pra aparecer não pega um sorvete ali pra mim faz essa curtiu então vamos lá né temos aí no filme de build a Matsuirena e já que estamos em Kamen Rider vamos continuar em Kamen Rider e trazer e trazer a braba aqui né que é o que eu acho que que a galera mais quer ver talvez aqui nessa live a participação mais famosa talvez do IKB em Tokusatsu aqui entre os fãs do Piniquins que é Queen e Elizabeth aí em Kamen Rider W né a série Kamen Rider de de 2009 né série marcante aí episódios lindamente dirigidos pelo Koichi Sakamoto na série é é a primeira pós-decade né então acaba que meio que sendo uma é uma revisão ali do que é um Kamen Rider né meio que um um rebootzinho da série ali pós-decade uma série que tem muitas referências ao Kamen Rider original uma série que eu acho que a galera gosta muito por aqui e temos também no filme da série aí essa cena que vocês estão vendo né inclusive aí outro exemplo aí de um bom filme de Kamen Rider é o filme do Kamen Rider W né e eu tava aí com dificuldade de lembrar filmes bons de Kamen Rider mas esse daí além de ser um filme bom é um filme bom na categoria que no aspecto né que a gente tava analisando que é os vilões do filme né os vilões desse filme aí são incríveis né o lance lá da Never é muito interessante e a gente tem o Dai do Katsumi ali o Kamen Rider Eternal que é um dos melhores vilões de filme já feitos um dos melhores Kamen Riders aí do mal já feitos e eu tenho um amigo que inclusive é muito fã do Eternal né que é o Leandro lá que que é o host né do do cast que é um podcast que eu participo lá junto com ele com a galera e mano no filme tem essa cena que vocês estão vendo aí que é uma referência aí ao AKB48 né a gente vê aí a a Queen e a Elizabeth né que são as personagens aí da Tomomi Tano que é a que tá aí ao fundo e a Tomomi Kasai que tá aí à frente segurando as três Gaia Memories e a gente percebe aí a referência aí que o Koichi Sakamoto aí sabiamente adicionou ao filme dele ao AKB né a Tomomi Kasai tá segurando aí as as medalhas com a inicial AKB e homenagem em referência aí clara ao grupo AKB48 que as duas são membras né minha sobrinha tá trazendo aqui um sorvetinho pra mim porque tá calor aqui em SP não sei como que tá aí onde vocês estão e eu também tô com uma fome e aqui temos comentários aqui sobre Tomomitano o Enei comentando ah cara eu acho que comemora mais que a que a minha lembrar de Tomomitano ela não é minha preferida mas né ela é a mais fácil de lembrar sim a Tomomitano é uma membra muito famosa do AKB muito conhecida e muito marcante né e é uma das destaques né visual ali do AKB da época e tal então eu acho que a galera lembra muito dela com carinho inclusive temos aqui um grande fã da Tomomitano principalmente por causa do trabalho dela em Cammin Rider W que é o meu amigo Charles né o Charles aí que vocês devem conhecer aí pelo canal dele aí no YouTube Charles ele é Kruger faz uns vídeos uma vez por ano bem legais sobre Tokusatsu e ele também é professor de japonês no curso japonês online aí né então quem quiser aprender japonês fale com Charles que o cara é brabo nisso né inclusive ele é meio que um dos consultores aí do cara que tá legendando Cammin Rider oficialmente no Brasil né então Charles aí brabíssimo fã fã número um da tomomitano aí na Tokunet e como Charles é o fã da da Queen tomomitano eu sou fã da tomomitana sai né então tipo a gente não briga por causa delas em Cammin Rider W né o Eden comentando achei a participação da tomomitano na série bem da hora sim cara eu acho a participação das duas ali como dupla bem legal né esse lance de eles pegarem um combo de de tomomis ali do do AKB já é bem interessante né e eu eu gosto muito das duas personagens ali a interação que elas têm com o Shotaro né o lance da primeira participação delas ali é muito interessante já tem um lance da da personagem da tomomitana sai ali que eu acho bem legal e meio que pega ali o a personagem dela já no AKB mistura com a personagem dela na série né de um jeito bem interessante ali com o apelo ali pra sensualidade da atriz em si eu acho que é que é bem legal eu curto muito o Kamen Rider W gente o Kamen Rider W é é genial e é uma série que vai ter um destaque aqui em 2022 é porque o anime vai sair né o anime de Kamen Rider W eu não sei se as personagens delas participam muito no no mangá e vão ter participação no anime né a Queen e a Elisabeth espero que sim né e quem sabe aí elas reprisem o papel aí fazendo a voz dos personagens dela no anime não sei né mas o anime vai vir oficialmente pro Brasil via Funimation né então acho que que a galera aqui no Brasil vai se interessar mais ainda por Kamen Rider W e talvez né quem sabe aí vem o material da série original e a gente tenha motivo pra tweetar pra elas aí falando que que o Brasil ama as duas né quem sabe e né esse filme que vocês estão vendo a cena aí na tela essa cena maravilhosa com referência ao AKB dirigido belíssimamente pelo Koti Sakamoto foi liberado né pela Toei no Toei Tokusatsu World Oficial aí como uma parte aí do do festival né do do Tóquio o filme do Tóquio Internacional Filme Festival né então a Toei disponibilizou esse filme no canal dela internacional com legendas em inglês pra quem quiser conferir já agora eu espero que o filme ainda esteja por lá né eu acho que eles ainda não tiraram deixa eu até conferir aqui na televisão se ainda tá lá mesmo deixa eu ver aqui Toei Tokusatsu World visitar o canal e parece que estão pela TV eu não tô conseguindo achar não mas eu espero que ainda esteja lá se não estiver infelizmente vocês perderam a oportunidade de assistir um filme incrível de Kamen Rider um dos melhores filmes de Kamen Rider já feitos aí fala com com tranquilidade deixa eu ver aqui pelo celular se eu acho aqui o Eden cumprimentando o Charles foi muito bem sacado Kamen Rider W dois personagens aí traz duas AKB e duas com nomes iguais curioso não? sim né tipo a referência na referência na referência gente o pessoal de Kamen Rider W não brincava em serviço não brabíssimos brabíssimos deixa eu ver estou aqui vendo no celular se ainda está disponível o filme está disponível ainda né então entrem aí no YouTube e assistam esse filme maravilhoso aqui de Kamen Rider está disponível no Toei Tokusatsu hoje oficial com legendas em inglês tá galera então quem quiser conferir vai lá e dá essa moral aí para esse filme lindo do Koichi Sakamoto Koichi Sakamoto melhor diretor e fazendo aí um dos melhores filmes de Kamen Rider com os melhores vilões de Kamen Rider na história aí ó Charles comentando né aqui no canal do YouTube da Tomomitano recentemente ela convidou a Tomomikasai que se casou há pouco tempo junto com outra convidada que não lembra quem ficaram batendo papo maneiro isso daí né as duas ainda terem contato aí mesmo depois da graduação e tal eu acho bem maneiro esse companheirismo nessa amizade entre as idols do IKB mesmo quando elas se graduam tal mostra que tem tem um vínculo né ali além do do profissional né e seria maneiro ver elas voltando para Kamen Rider né e eu acho que elas tem uma uma memória bem legal né da participação delas em Tokusatsu eu lembro que teve uma época que a a Tomomitano postou umas fotos com o Ren né que é o ator que fez o o Shotaro porque eles participaram juntos em outro trabalho se eu não me engano em um dorama e tal e outra é Tomomikasai eu sempre esqueço só lembro o Taitano ganhou da outra no IKB ganhou muito lindamente desculpa aí se fala daquela competição que elas estavam tipo em cima de um do suporte lá brigando com com as expor uma colchão se eu não me engano não sei o termo certo para aquilo ali tipo uns exopor né eu acho eu achei maneiro achei maneiro essa essa competição linda inclusive tem todo um arco dramático da Tomomikasai do IKBingo né que é o Inaba Gohan né e tal que durou por um bom tempo lá né tipo sempre que tinha o Metiaburi do Adboru e envolvia lá o Inaba Gohan eles forçavam ela a comer lá e tal IKBingo um dos melhores programas aí de entretenimento de baixa qualidade da TV japonesa que eu recomendo para vocês assistirem e a Tomomikasai também ela fez musical de Sailor Moon né então tipo a mina é boa a mina é boa o Charles aqui comentando muitas IKB IKB tem canal no Youtube muitas fizeram colab umas com as outras né exatamente IKBingo é vida um dos melhores programas já feitos aí pela pela indústria da TV japonesa não podemos esconder que a Tomomi Rainha Itano veio para o Brasil para um programa maluco no qual ela tentava comprar uma passagem de ônibus na rodoviária do Tietê e corrigindo né não podemos esquecer realmente né Tomomitano veio para o Brasil infelizmente a gente nem ficou sabendo na época que ela veio para poder ir lá estalquear ela né mas acontece 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 e aí e aí e aí e aí e aí O Eden comentou que não sabia que a tomomitana já veio para o Brasil, que realmente é um lance que foi incomum, eu acho, que a maioria não ficou sabendo. Eu mesmo também só descobri posteriormente, se eu não me engano foi até com algum post do Charles que eu fiquei sabendo disso daí, da vinda dela para cá para o Brasil, mas eu já sabia há um tempinho. Mas, né, infelizmente acontece, né, de algumas membras do IKB virem para cá, a gente não fica sabendo. Mas eu espero que, quem sabe aí algum dia venha um show aqui do IKB para cá para o Brasil, né. Eu gostaria muito, eu curto muito. Eu já fui num show de idol group aqui no Brasil, né, que foi na época que o Juicy Juicy veio para cá, em 2017, se eu não me engano, no final do ano. Foi um showzão, assim, foi uma das melhores experiências que eu tive na minha vida. Eu fui assistir um show de idol group ali, ao vivo e tal, e poder pular, gritar, levantar aquelas luzinhas lá, do camelô mesmo, que eu comprei ali no ambulante que estava vendendo na porta do show, porque não tinha uma oficial sendo vendida aqui no Brasil na época. E como fã de idols, mesmo não sendo um idol group que eu conhecia muito, o Juicy Juicy, eu acabei conhecendo porque estava vindo para o Brasil, né. Então, quando anunciaram que ia vir para o Brasil, eu fui lá, comecei a ouvir as músicas e falei, vou ir nesse show aí para ter o meu primeiro handshank com o idol group de verdade. E é isso. Aí, conheci o idol group, né, o Juicy Juicy. E, mano, foi uma experiência melhor do que eu imaginava que seria ver um idol group ao vivo. E me animou ainda mais, fez eu querer ainda mais que o meu idol group favorito, né, que são as Kamen Rider Views, viessem para cá para o Brasil algum dia, né. E eu ainda estou nessa torcida aí, estou esperando que um dia venha um show do AKB, para cá para o Brasil, das Kamen Rider Views também. E vamos trabalhar para isso aí, 2022, quem sabe aí na volta dos eventos aí de anime, quem sabe, não venha aí um é do grupo, para fazer a alegria do povo brasileiro, que já sofreu demais aí, né, e merece um pouquinho de teardos aí nas nossas vidas. Inclusive, é um papo que eu acho que eu, o Charles e o Mano Lucas, que também estava por aqui, já tivemos, né, sobre idols aqui no Brasil e o quanto que a gente quer aí que isso daí se popularize. Outra que veio na Copa de 2014 foi a Yuko Oshima. Exatamente, né, e a Yuko Oshima, que inclusive a gente já falou sobre ela, né, que participa aí de Mega Ranger, né, e de a Grande Batalha Yokai Guardians, né, que é o filme novo aí do Takashimiki. Um carinha de Sapeca. Yuko Oshima aqui, vou botar essa imagem maravilhosa aí, a comparação da Yuko Oshima e Mega Ranger com ela na época do Ikei Bin. E sim, Yuko Oshima é a menininha Sapeca lá, que na verdade era uma vilã enganando a Mega Yellow. Mas acho difícil a Ikei Bin 48 vir pra cá, pois a Ikei Bin 48 é mais focado na Ásia. Os representantes parecem que não acham uma boa ideia dela saírem da Ásia. Mas é só uma teoria minha. Eu acho que é uma possibilidade, sim, o Ikei Bin vir pra cá. Esse lance de focar mais na Ásia é real, mas é um real não só por... Não é um real por eles quererem focar mais na Ásia, né. Eu não acho que é essa a questão. Eu acho que é o normal eles focarem mais na Ásia, porque é o mais fácil pra eles, né. É um grupo asiático. Eles estão lá no Japão. É bem mais perto eles irem pra, sei lá, Tailândia ou Malásia, do que virem pro Brasil, que é literalmente do outro lado do mundo. Então, eles são... E eles acabam, né, que por esse foco que eles já têm há uns anos, eles acabaram crescendo bastante ali na Ásia, né. Então, o Ikei Bin é conhecido em outros países, além do Japão, mas o foco deles é principalmente no Japão. Então, eu acho que é meio que natural. Mas é a mesma questão que, por exemplo, quando a gente fala de franquias de Tokusatsu, né. O foco pra Kamen Rider é o Japão. Sempre foi, sempre vai ser, provavelmente, né. Mas a gente sempre... Eu, pelo menos, sempre bati na atleta, na tecla, que mesmo sendo foco Japão, pode vir oficialmente pro Brasil e, recentemente, tá vindo, né, algumas coisas bem legais pra cá, pro Brasil. Então, eu acho que há possibilidade, sempre há. O Ikei Bin já fez shows aqui em terras americanas, né, não necessariamente no Brasil, mas, se eu não me engano, na América de Cima já teve show do Ikei Bin. Então, eu acho que não é impossível. E o lance de foco, recentemente, o Ikei Bin tá dando aí uns indícios de que eles querem crescer internacionalmente, mais pra frente, né. Sempre tiveram algumas ações aí mais internacionalizadas do Ikei Bin, né. Não é esse lance de, tipo, ah, nós queremos focar só no Japão, não vamos fazer nada que saia daqui do Japão. Nunca foi isso, né. Então, já tivemos várias coisas ali, várias ações envolvendo Ikei Bin, que são mais internacionais. E uma que eu acho que é muito interessante de se destacar nesse sentido. Meu Deus, eu tô perdendo a voz ou a impressão minha? Um lance que eu acho que foi muito legal na época do Ikei Bin foi o Detona Ralph, por exemplo, que é um filme aí da Disney, se eu não me engano, que tem uma música do Ikei Bin, né, que é Sugar Rush, que, inclusive, é uma música incrível lá, divertidíssima. E Ikei Bin aí, filme de animação. Obrigado, dona Eva. Então, esse lance de, ah, eles só focam na Ásia, é meio que condicionado por ser o mais fácil. Mas eu acho que tem espaço, sim, pra eles pensarem na internacionalização. E, recentemente, né, no YouTube, se vocês repararem, alguns clipes ali do Ikei Bin, de grupos irmãos do Ikei Bin, estão ganhando legendas aí em vários idiomas, inclusive português. Então, eu acho que eles estão, sim, interessados aí em agradar mais o mercado internacional, incluindo o mercado brasileiro, né? Recentemente, também, eles liberaram boa parte, talvez, toda a discografia do grupo aí nas plataformas digitais pra fora do Japão, né? Então, se você for lá no Spotify, por exemplo, você já consegue escutar as músicas do Ikei Bin. Então, eu acho que eles estão meio que mirando aí esse crescimento global mais pra frente, né? Então, eu acho que hoje é a época da gente sonhar com termos shows do Ikei Bin aqui no Brasil. Aí o Charles comenta aqui, né? O Ikei Bin vir pra cá seria caríssimo. Por isso, creio que não compensa. Mas é aquele lance, né? O Ikei Bin vir pra cá, o que seria o Ikei Bin vir pra cá? Seria um team do Ikei Bin vir pra cá? Seria uma parte do Ikei Bin vir pra cá? Todas as membras do Ikei Bin vir pra cá realmente é impossível. mas eu consigo imaginar facilmente aí vir em um grupo de, sei lá, 10, talvez, pra fazer um showzinho aqui. Eu já acharia maneiríssimo. Se vier, sei lá, uma 5, eu já fico feliz. Muitos artistas e grupos japoneses estão sendo muito aceitos. Ficou de fora da Ásia. Sim, né? Eu acho que a gente tá numa onda legal aí de expansão, né? Da cultura pop asiática pro Ocidente, né? Então, tá cada vez mais crescendo o interesse das pessoas pela Ásia ali, pelo que é produzido na Ásia. E também tá cada vez mais comum ali artistas asiáticos ganharem destaque aí na mídia internacional, né? Então, é cada vez mais comum a gente ver participação de atores japoneses, por exemplo, em filmes e séries grandes aí internacionais. Sempre com participações pequenas, infelizmente, mas isso daí tá mudando aí com o passar do tempo. Também tem isso que o Charles sensei comentou, né? Do preço. Se aí o Kirin viesse, eu já enlouqueceria de felicidade. Real, né? Real oficial. Obrigada. E aí, outra participação do IKB Incoming Harder, né? Pra já fechar essa franquia aí. Com chave de ouro? Talvez. Sim, talvez não. Depende aí do time que você é. É um filme que eu gosto muito. Talvez seja uma polêmica aqui, essa participação aqui que a gente vai citar, porque embora, né, a personagem que eu vou citar seja uma personagem que eu gosto muito, eu acho que muita gente não simpatizou tanto assim com ela, né? Não é uma personagem que a gente vê muito a galera comentando sobre, né? mas é uma personagem de uma obra que a gente até já citou aqui anteriormente, né? Na live. Um Kamen Rider que tá vindo oficialmente aqui pro Brasil, né? Mas a participação dessa atriz não é só em um filme, né? Não é na série em si, né? É um filme posterior à série ali onde essa personagem aparece e tem um destaque bem legal, né? Eu gosto muito do filme, gosto muito da personagem, gosto muito da atriz também que faz a personagem, mas tem o lance, né? Tem o lance lá que a gente vai comentar um pouquinho sobre que é o lance dos chips, né? E a galera não gosta quando estragam o chip deles e dessa vez estragaram. É, eles estão descobrindo que o mundo afora mudou muito e a aceitação tá bem mais forte do que anos atrás que anos atrás que era até um meio raro. Realmente, né? Ultimamente o Japão tá ganhando destaque, né? Mas vamos lá a próxima participação da equipe em Tokusatsu que é novamente aí em Kamen Rider Build nós temos ali no filme do Crozet e unicamente no filme do Crozet pra minha tristeza pra alegria de muitos a Maria Nagal, né? Como já dizia o famoso MC Lan ô Maria ô Maria ô Maria estou enamorado por ti Maria Maria Nagal participou do filme do Kamen Rider Crozet ali fazendo um par romântico, né? Com com o nosso herói né? que é o Banjo Ryuga, né? Eu tava falando que era polêmica aí, né? Porque muita gente não gostou de eles fazerem uma nova namorada pro Banjo porque até então, né? Ele tinha um centro ali já pra que ter uma outra namorada pro Banjo então mas teve eu acho que a personagem dela é bem legal bem interessante, né? Eu curto muito o desenvolvimento da história desse filme tá certo que eu não curto muito o lance de meio que ser uma um lance eu não curto muito esse lance de revisitar alguns acontecimentos das séries mas nesse filme em específico eles acertaram muito ali pra fazer o plot do filme se ligar com a série sem ser um lance muito forçado então eu gostei muito do filme gostei muito da personagem gostei muito da história como que a história se conecta com a história da série, né? É uma personagem que eu gostaria muito que voltasse e ia aparecer mas infelizmente, né? Só apareceu no Vcnext ali do do Banjo e depois no do Gris eles nem lembraram que ela existe infelizmente não teve nem uma citaçãozinha assim pequenininha pra ela, né? ainda bem que as pessoas estão tendo essa aceitação não digo isso só porque eu gosto da cultura JP digo isso porque a música e outras artes são universal não existe isso de barreira linguística sim, realmente concordo em gênero número e grau espero que isso daí aumente, né? Eu acho que os próprios serviços de streaming de forma geral contribuem muito pra isso tem espaço pra todo mundo e eu gosto de ver aí o conteúdo asiático ganhando e conquistando esse espaço e espero que o conteúdo brasileiro também cresça nos próximos anos e também conquiste seu espaço internacional, né? Também temos que exportar aí conteúdo e com isso acho que terminamos aqui as principais participações de membros da IKB e grupos irmãos aí em Kamen Rider tem outras que eu não tô citando aqui mas que aconteceram eu não sei se todo mundo conhece mas são participações bem menores do que essas daqui que eu citei e tal mas que também são igualmente legais, né? Tem as as minas do NGT Forte H que participaram lá do do X-AID e tal no no hiperbatro de W também tem uma mina do IKB que participou ali mas aí são são papéis ali mais mais menorzinhos e mais desconhecidos mesmo, né? Agora vamos pra uma franquia menos tradicional, né? Vamos entrar nas franquias menos tradicionais mas que já são tradicionais que falaram um pouquinho de Vico que é uma das participações aí talvez mais relevantes pro IKB em série de Tokusats porque a personagem em si é grandiosa né? Então aqui vamos falar dela a a belíssima perfeita Sayaka Akimoto né? A grande Sayaka Akimoto que participou não só de um mas de vários Tokusats e inclusive o Garo A personagem da Sayaka Akimoto é a Biko que é uma personagem que deu tão certo que ganhou até o filme próprio né? Então tem um filme exclusivo só da Biko então é uma obra protagonizada aí pela Sayaka Akimoto que até a música lá que toca nos créditos também é dela então tipo a mina ficou gigante em Garo né? E eu acho que que é um papel incrível pra ela combina muito com ela esse lance de ser uma personagem mais durona tal o filme é muito bom eu gosto muito do filme da Biko gosto da participação dela na série de Garo né? E eu espero que a personagem retorne posteriormente pra fazer mais coisas nessa franquia maravilhosa que é Garo Garo é uma franquia que é muito artística o papel do Keita Mimia em si traz aí uma parte artística muito boa pra série e o filme da Biko é maravilhoso né? A gente vê ali a Sayaka Akimoto interpretando uma uma marroxoujo bombada né? E isso daí é um lance que é muito maneiro de se ver onde você esperava que você ia ver uma mina de marroxoujo bombada ali em Tokusatsu mano e é muito bonito mano é muito bonito o filme da Biko é muito bonito assista se você ainda não assistiu vale muito a pena e a Sayaka Akimoto é uma das que mais marcou aí a história do Tokusatsu envolvendo o IKB né? Porque ela tá aqui no Biko e tá também no Ultraman Saga né? Que é o filme que a gente vai deixar por último pra comentar né? Porque Ultraman Saga é a cereja do bolo O Eden perguntou aqui Jardel você que é mais atento que eu sabe dizer se outros grupos de idol participou do Tokusatsu ou foi o IKB mesmo Aqui na live eu tô focando só no IKB mas tem outras participações aí relevantes sim de outros de membros né? De idol grupos em Tokusatsu isso é relativamente comum né? Porque lá no Japão né? Eles meio que tem esse lance de ser meio rotativo ali o papel né? Das idols então as idols atuam muito e acaba que tem muitos muitas idols que se destacam em atuação e acabam participando em Tokusatsu né? O Charles trouxe aqui a Braba né? Que é Yume Miro Adolescense né? Participaram bastante em Tokusatsu No Yume Miro Adolescense né? Que é um idol grupo aí que é menos conhecido do que eu queria mas é bem famoso também a gente a gente teve a Yume Shida que foi atriz que viveu a a May né? Em Kamen Rider Gaime lá a gente também tem a atriz que fez a Yumeiria né? Akibarenja então já temos duas grandes e temos a melhor de todas lá que é a maravilhosa Rei Kobayashi né? A Rei Kobayashi que participou do Rio Soldier né? Que a gente citou aqui que teve a Ria Kittahara a Rei Kobayashi também participou de Rio Soldier ali em episódios dirigidos belíssimamente pelo Koichi Sakamoto né? Que inclusive trabalhou com ela em outro trabalho dele que foi o Ninja Zone né? Ela tava fazendo Ninja Zone Koichi Sakamoto que é o diretor de Ninja Zone né? que é uma peça de teatro colocou ela ali no Rio Soldier e foi uma participação bem legal né? Episódio musical Tokusatsu ali maravilhoso né? Mas eu acho que uma idol que teve muito destaque em Tokusatsu recentemente foi a Haruka Kudo né? Que é a atriz que fez a Lupin Yellow né? Ela era membra do Morni Musume né? Então que é um dos idol grupos mais famosos do Japão aí talvez sendo um dos principais aí concorrentes do AKB 48 e ela fez uma Yellow no Super Sentai aí regular então ela foi uma Yellow Super Sentai uma Idol então eu acho que é uma das participações mais marcantes assim de uma Idol Graduada em Tokusatsu é a Lupin Yellow né? Garo eu assisti quase todos os filmes já a série só não viu a última que saiu eu não vi tudo de Garo mas tudo que eu vi de Garo me agradou menos o Kiba o Kiba Kiba é muito fraco fiz a pergunta só por curiosidade sim mas é isso tem muita Idol no Tokusatsu de forma geral nos próprios Tokusatsu a gente tem ali os os idols que são feitos pra Tokusatsu como é o caso das lindas maravilhosas perfeitas Kamen Rider Vils que é o melhor Idol Group de todos os tempos que é o Idol Group só de Kamen Rider mas a Sayaka Akimoto é linda maravilhosa perfeita inclusive internacional né? porque ela participou do filme fugiu o nome do filme Snipe americano alguma coisa assim e tipo ela é gigante né? ela também participou do reality Ultimate Beast Masters da Netflix ela era uma das ela era uma das comentaristas ali representando o Japão nesse reality que envolve atletas de vários países ali é um reality bem maneiro até inclusive é meio inspirado no Sasuke né? que é o original ali do American Ninja Warrior né? que é um reality desses daí de de atletismo aí de várias modernidades ali juntos que o pessoal participa de um de um circuito gigantesco lá com várias com vários tipos de obstáculos né? então a Netflix fez Ultimate Beast Masters que é meio esse formato aí inspirado no Sasuke e a Sayaka era uma das das hosts ali representando o Japão então vejam lá na Netflix lá se você curte esse tipo de de reality mas o próprio Sasuke é melhor porque tem vários vários atores de Tokusatsu participando lá todo ano então é engraçado a gente ver os atores de Tokusatsu enfrentando os obstáculos ali no Sasuke e outro grupo que também tem destaque assim de idol grupo que eu gosto bastante e que participou legal de Tokusatsu é o Dempagumi Inky o Dempagumi Inky eles fizeram a Moga do Dempagumi Inky ela participou de Ultraman Ginga S e o próprio Dempagumi Inky são as protagonistas ali do do Inocente Lilies né Shiroma Jogakuen Inocente Lilies que é um Tokusatsu de uma roxojo lá do Koichi Sakamoto aí lindo maravilhoso melhor diretor de todos os tempos né ele fez o Inocente Lilies que é um Tokusatsu feito pra um idol grupo sim né o Garo vs Road é o Garo sem Garo né meio que é golpe mas eu gostei bastante né é uma série de Battle Royale então se você curtir Battle Royale assiste o Garo vs Road se você não tem interesse em Battle Royale não tem porquê assistir Garo vs Road esperando ver Garo porque Garo é o que menos tem na série pra quem gosta de Garo Garo vs Road realmente pode decepcionar um pouquinho pra fechar Garo aqui vou falar de uma menina que eu acho que deve ser a menos conhecida talvez a participação dela em Tokusatsu aqui na lista mas eu gosto bastante da da Oderina então vou colocar ela aqui na lista e é isso né a Oderina né que é uma das meninas que que era do Shin Eito né e o o grupo do AKB focado em ter uma menina de cada província do Japão ela participou de Garo né mais especificamente ela fez um papel ali na peça teatral do Ginga né que é o o Garo lá que é o o Kamen Rider Decade né ela participou ali da peça de teatro do Kamen Rider Decade em Garo então é um papelzinho pequenininho eu infelizmente ainda não consegui assistir essa peça de teatro né e tals o que me deixa muito triste mas a Oderina ela é incrível né a Oderina e é uma das minhas cantoras favoritas ali dentro do AKB né então eu gosto muito dela gosto muito das participações dela no no AKB nas competições de canto principalmente ali ela se destaca um pouquinho e é isso né Oderina participou também ali na história da franquia Garo no na peça de teatro ali do do Ginga aqui o Eden perguntando Nogs Nogsaka Fortisix elas não tiveram alguma representante em Tokusatsu é eu não tenho certeza até porque eu não sou especialista no Fortisix então não sei se se é do Nogsaka ou se é de outro grupo que tem o Fortisix no título mas a a vilã do 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 First Generation né que é o filme de crossover do Kamen Rider Zero One com o Zio ela é de um dos grupos Fortisix deixa eu até pesquisar aqui pra confirmar se é do Nogsaka ou se é de outro eu ver caminhar de rio a poste de o direcho elenco É, ela é do Nugzaka mesmo. Inclusive, ela também foi do Ikebi, do Timbi. Deixa eu pegar uma fotinha dela para mostrar aqui. Aqui, para os fãs de Nugzaka, tivemos aí a Ikoma Hina, membro da primeira geração, aparentemente, do Nugzaka 46. Participando aí de Kamen Rider também, do Heiwa First Generation, o filme de crossover do Kamen Rider Zero One, com Kamen Rider Zio. Filme muito bom, inclusive, quem não assistiu ainda esse filme, corre atrás que vale a pena, é um filme incrível. A parte dela em si não é legal, porque aquele lance lá de Ano de Itigo, mas o filme é muito dramático, né? É o lance do, fugiu o nome do protagonista de Zero One, do Kamen Rider Zero One, voltando o tempo lá, encontrando com o pai dele. É, é maravilhoso, filme bom. Uma vez The Cage, sempre The Cage. Mas e aí, Jernão, você acha que esse ator fez o papel em Garo ou em The Cage? Eu acho que ele foi o melhor em Garo. Cara, eu acho que The Cage é um papel que é difícil, né? De mensurar o Masahiro em The Cage, porque o The Cage é um personagem que é complexo, se analisar por ser um personagem que ele interpreta aí por mais de uma década, né? Então, ele cresceu com The Cage e ele fez o The Cage crescer. Então, o final do The Cage ali no Rider Time, ele passou por tanta coisa com o The Cage que não dá pra desassociar o ator do The Cage. É um bagulho que é surreal. Então, se a gente for pegar e comparar o que ele fez só na série do The Cage com o que ele fez em Garo, talvez dê pra gente falar que em Garo ele tava melhor. Mas se a gente pegar a história completa do The Cage, não dá pra comparar o papel dele em The Cage com qualquer outra coisa que ele fizer na carreira dele. Eu acho que é muito difícil ele fazer algo na carreira dele que supere tudo que ele fez com o The Cage, né? Porque é um lance, é um papel que passou ali da história da série ou da história de alguns filmes e meio que se cruzou ali com a vida real do ator em vários aspectos, né? Então, é o papel da vida dele. O papel da vida dele é o The Cage. Não dá pra ele fugir disso. Então, é isso, né? Temos Nogisaka também em Carmen Harder e com a Mahina no lindo, maravilhindo aí, Hero of First Generation. E agora, né? Vamos falar da maravilhosa que o Eden decorou o nome. Então, não podemos deixá-la de fora da lista. Mas deixa eu ver se eu acho fotos, fotinhas da personagem dela. Ou se eu só mostro a foto dela mesmo. E aí Não achei imagens dela no Tokusatsu que eu quero falar, então vou só procurar uma foto boa dela mesma. Tô falando dela, né? Que é a linda, maravilhosa, perfeita. Shinoda Mariko. Que é uma das aí que o Eden disse que ele lembra, né? Então, vamos comentar um pouquinho sobre ela. E assim, gente. A participação dela nesse Tokusatsu é de suma importância. Deixa eu procurar uma imagem maior, porque essa daí tá bem pequena. A Shinoda Mariko, gente, pra quem não sabe, ela participou de Maji Majo Purs, né? Que é a segunda série aí da franquia Garo Senchi, né? Que é a franquia de Mahou Shoujo, né? Da Takara Tome. Que atualmente tá bombando aí, tá indo pra quinta série, né? Tá atualmente na quinta série já, que é aqui na McPowers. E a personagem dela é a mentora, né? Das meninas da série. Meu Deus, as imagens dela no Google estão pequenas, gente. Ela é a mentora, né? Das meninas na série. O que é bem legal, né? Ter ela como papel de mentora em uma série de meninas. E é um lance que eu acho que é importante pra atriz, talvez. Porque meio que distoa muito com o personagem que ela tinha ali no próprio EKB, né? Aqui o Charles falando, né? O nome dela é Mariko Samá. Não se esqueça do Samá. Respeite a luz. Exatamente, né? Vamos falar agora de Mariko Samá. A Mariko Samá, ela é incrível, né? É uma das minhas favoritas ali da primeira geração de EKB ali. Tinhê. Ela é uma das meninas que eu achava mais improvável de ver ali no papel de mentora de um grupo de Mahou Shoujus da Takara. Principalmente depois de assistir ela em Magistro Kagaku Ren, né? Onde a personagem dela é a Sado. Que, como o nome sugere, é uma personagem meio sádica e tal. E ela tem essa personalidade aí que não é tão fofinha quanto as outras, né? Ela tinha uma imagem mais adulta, principalmente por ela ser alta, bonitona e tal. E eu acho que ver ela fazendo uma roxoujo ali, um lance bem mais infantil, dando uma suavizada, assim, é genial, né? E a personagem dela é uma bruxinha rabuda aí, da rapeta que voa, como diria o MC Marra, né? Então, ela tá muito fofa, gente. Ela tá muito fofa. E é muito interessante, né? Ver ela depois de ver aí fazer uma personagem super fofinha ali, como mentora ali do grupo das Maji Maju Pooys. Aí o Adem comentando aqui, essa série, ele não conhece, né? O Maji Maju Pooys. Então, Maji Maju Pooys, como eu tava comentando, é uma série da Takara Tomy, né? Que é a mesma empresa aí, responsável pela criação do conceito dos Transformers. E que no Tokusatsu vocês devem conhecer, talvez, por ter feito coisas como o Hill Candle, né? Que é o que passou oficialmente aqui no Brasil, da Takara. E também outras cositas más, né? Como o Rescue Force, o Rescue Fire. São essas séries que marcaram ali no começo dos anos 2000, ali. Fazendo até concorrência com o Kamen Rider na época, né? Fazendo a Toei e a Bandai arrancar os cabelos lá pra tentar fazer uma série Kamen Rider que superasse as séries da Takara na época. E, né, a gente tem aí nessa série de Marro Shoujo, que começou em 2017 com o Miraculous Tunis, uma volta deles pro Tokusatsu. Uma volta, assim, com tudo, né? Porque as séries que a Takara fez na época, tá fazendo, né, atualmente, são incríveis, né? São incríveis. É um Tokusatsu maravilhindo ali, voltado pra um público diferente do público da série Kamen Rider, né? Vou mostrar aqui uma fotinha de Maji Maju Puris, né? Essas daí são as meninas de Maji Maju Puris aí. As quatro heroínas da série, né? A Shinoda Mariko não tá na imagem, mas ela é meio que a mentora delas, né? Ela é a chefona ali do grupo, né? Ela já aparece já direto no primeiro episódio, então assistam, né? Maji Maju Puris deu uma chance aí pra essa série que é incrível, né? Incrível. Se eu não me engano, o primeiro episódio tem disponível no YouTube aí, com legendas em português. A série, infelizmente, ninguém, nenhum fã sub fez a série, né? Então, não tem nem oficialmente, nem extra-oficialmente com legendas em português ainda a Maji Maju Puris, infelizmente, né? Mas, mas, é aquilo, né? Marro Chojo, pra quem gosta de Marro Chojo, né? E quer ver alguma coisa, eu recomendo muito. Acompanhem essa franquia aí que as Garo Senches da Atacara, né? Não é uma série de porradaria franca igual Kamen Rider e Outra Man, mas, é uma série legalzinha, pra quem quer ver um tokusatsu mais de boa ali, ver as meninas dançando, é legal. E o visual realmente é muito bonito, né? Como o Aiden tá comentando aqui, né? O visual é bonito. Eu acho que Maji Maju Puris é uma das temporadas que é menos comentada pelos fãs, né? Porque a primeira é Miraculo Tunes, aí vem Maji Maju... A Miraculo Tunes é bem famosa, até ganhou uma adaptação europeia depois. Aí veio Maji Maju Puris, depois de Maji Maju Puris vem o Phantom Mirage, que é, eu acho, uma das séries mais impactantes da franquia, né? Aí depois veio Love Patorina e agora a atual Kira McPowers, que é a que aqui no Brasil tá tendo mais destaque, né? Porque é a primeira série daqui do Brasil que algum fã sub se interessou em fazer a série ali, já desde o começo, né? No caso é o Tiago, né? Do Porão Tocucu, inclusive, que legenda lá pra Harry Fan Subs, né? Então, agora que a franquia tá começando a ganhar legendas aí, ele também tá fazendo as legendas do Miraculo Tunes aí, quem sabe algum dia ele não pegue pra legendar o Maji Maju Puris e a gente veja mais aí da nossa querida Mariko Samá como mentor ali desse grupo de Garotas Mágicas, né? E pra continuarmos aí em Garocentes da Takara, Temos Mitomo Senshi Kira McPowers, né? Que é a temporada atual aí da franquia, que tá muito maneira, inclusive, né? Eu acho que a galera começou a assistir agora e já começou por uma série que é fantástica, então não tá perdendo muita coisa, né? Começando agora pelas meninas de Kira McPowers. Inclusive até o pessoal do Henshin Hill, né? Tá comentando aí os episódios lá no podcast deles, né? Então eu acho que a galera da Toconete começou a ver a franquia, principalmente por aqui, né? Pelas Kira McPowers. Deixa eu compartilhar daqui. Pororum, pororum. Aqui uma imagem das meninas de Kira McPowers aqui. Um Kira Power Sunny e Kira Power Moon, que são as duas primeiras heroínas a aparecer na série. Depois entram mais duas. E atualmente, né? O grupo tá gigantinho, né? Tem quatro meninas ali no grupo, mas essas duas aí são as primeiras, né? E em Kira Power, a gente não tem uma atriz do AKB aparecendo ali, mas a gente tem uma voz do AKB em todos os episódios, né? Porque a narração ali dos episódios é feita por ninguém menos que a Maeda Atsuko, que é uma das mais famosas da história do AKB 48 ali. Uma das membras principais da história do grupo, tendo destaque aí principalmente em obras de dramaturgia envolvendo o grupo, mas também ali nos singles e nos próprios Sousenkyous ali. Elas já ficam em primeiro ali em algumas eleições e tal. Então, a Maeda, que é uma das mais famosas do AKB, tá fazendo aí a narração dos episódios de Kira McPowers, que é uma série que tá muito legal, hein, gente? Eu super recomendo. Procurem lá o Telegram, né, do Kira McPowers. Ou procurem o Thiago lá do Purão Toco Clube no Twitter pra saber quando ele lançar os episódios aí e acompanhar essa série que tá muito, muito, muito maneira. Então assistam o Kira McPowers. Charles perguntando aqui, você assiste onde, Jardelzão? How? Kira McPowers atualmente eu tô acompanhando pelo Thiago mesmo, com legendas. Miraculo Tunis eu assisti inteira em How na época, mas agora também o Thiago tá lançando os episódios, então eu acho que ele já tá na reta final, mas Miraculo Tunis eu assisti inteira sem legendas. Boa parte de Miraculo Tunis tem legendas em inglês, até fácil de achar no próprio YouTube. Maj Majopuris ficou um bom tempo sem ter Hows aí em qualidade boa disponível na internet. Surgiu agora, recentemente, aí as Hows. E eu ainda não assisti a série inteira, eu assisti só o comecinho da série. Mas eu vou procurar aí onde assistiu Maj Majopuris pra conseguir assistir a série inteira. Mas por enquanto ainda não. Phantom Mirage tem, se eu não me engano, completo em... com legendas em francês lá pelo pessoal do... do... Preto Tarde, né, que o pessoal que legenda lá é Prequio e... e tals. Aí eles fizeram lá o... o... Phantom Mirage. Aí Phantom Mirage eu assisti por lá. Mas ainda falta muita coisa pra mim vir da franquia. Por enquanto a única série que eu terminei mesmo foi o Miracle Tunis, que é a primeira série. O visual realmente é... maravilhoso, Anderfin. Realmente é... é lindo demais esse visual, né. E... nessa série específica, né, com a série da franquia aí, que é o Kirapaua, eu tenho um carinho especial porque... o visual lembra um pouquinho a X-Aid das meninas, e tem um ator de X-Aid lá na série, né, que é o... o Kio, né, que fez o... Kamen Rider Snipe. Ele tá fazendo o Shine e Sun ali, que é um... um personagem de apoio ali na série, que é muito legal, né, e eu gosto muito de ver, né, esse lance aí de eles pegarem atores que fizeram personagens mais... casca-grossas, assim, mais carrancudos em outras obras, e colocarem numa série, tipo, super fofinha, como é o caso de... de Kirapaua, né, então... o cara que fez o Snipe, que era aquele personagem sombrio, todo tristão, agora ele tá sendo o Shine e Sun aí, que é... que é meio que alívio cômico ali na série, então... então é... é legal, é legal de ver. Pra quem curte X-Aid, assista a Kirapaua agora, tá? E agora que falamos, né, de Garo Senchi, acho que podemos ir pra... pra franquia que tem o Zoom, que tem a minha participação favorita aí, talvez, do EKB em Tokusatsu, que a gente já comentou um pouquinho sobre, inclusive, mas vamos falar mais, quando chegar a hora, ainda não chegou a hora de falarmos de um dos melhores filmes de Tokusatsu já feitos, mas vamos entrar já em Ultraman, né, Ultraman tem participações bem interessantes do EKB, participações no plural, porque é mais de uma, né, que eu vou trazer aqui. Primeiro, vamos falar, né, da... não tão aguardada a participação do EKB em Ultraman Taiga, em Ultraman Taiga, a gente tem a participação da... outra Oshima, né, a gente já falou da Oshima Yuko, mas em Ultraman Taiga, a gente tem a Oshima Ryoka, né, a Hyo Hatan ali, participando, fazendo a Maria, né, em Ultraman Taiga ali, no episódio, que é uma menina com os poderes mágicos ali, uma bruxinha, que aparece em Ultraman Taiga, né. É uma participação de episódio, então, não tem muito dela na série, mas o episódio em si é legalzinho, eu gosto bastante de Ultraman Taiga, é uma série que, infelizmente, sofreu por não ter vindo pra cá, pro Brasil oficialmente, né, então, enquanto os Ultras anteriores ali tiveram esse plus aí, de estar lá na Clute Wall, e a galera comentar semanalmente, o Ultraman Taiga, e o Ruby também, né, são séries que saíram prejudicadas aqui no Brasil, porque a galera, né, que aqui do Brasil não acompanhou as séries na época, né, porque, além de não ter oficialmente, né, a gente não tinha nenhum fansub ali, empenhado em fazer as séries ali semanalmente, né, então, tipo, diferente de Kamen Rider, que os episódios saem legendados todo dia, na época de Irubi e de Taiga, meio que, não era bem assim, né, não era bem assim, então, quem tava esperando pra assistir Legendado, tinha que esperar um bom tempo, então, eu mesmo assistia os episódios sem legendas e tal, mas, é legalzinho Taiga, né, não é a melhor série da franquia Ultraman, mas é uma série que eu gosto bastante, eu acho bem legal, e meio que já é uma continuação, talvez, assim, de alguns acontecimentos que a gente vê no filme, né, do Rubi, né, então tem essa ligaçãozinha ali, mas é bem legal, é bem legal, eu curto muito o Ultraman Taiga. E tem a participação da Oshima, que é uma menina muito maneira, né, eu curto muito as participações dela no E.K. Bingo, né, ela é muito engraçada, então, quem assistiu o E.K. Bingo, né, e viu as participações dela, talvez se lembre, né, porque tem vários episódios ali onde ela se destaca muito, né, tem uns episódios também onde ela se veste de um menino e participa ali de um idol grupo lá masculino, que também é genial, né, então, tipo, ela é muito talentosa, eu gostei muito de ver ela em Ultraman Taiga, né, na época eu tava sentindo um pouquinho de falta de ver ela, que ela apareceu em Ultraman Taiga ali, foi legal, foi legal, e é isso, né, assistam a Ultraman Taiga também, gente, por favor, espero que chegue oficialmente aqui no Brasil algum dia. Agora que já falamos da Maria, ô Maria, ô Maria, estou enamorado por ti, Maria, aqui é ela aqui, que linda, maravilhosa. Agora vamos falar delas, né, das donas dessa live aqui. Não sei se eu devia ter deixado para o final, né, porque agora eu já estou até cansado, não sei se vou conseguir colocar todas as minhas energias aí para falar do TINU, né, que é a participação mais massiva do AKB, talvez em Tokusatsu, né. É o TINU, é a Ultraman Saga. O Eike Bingo é uma zoeira só, é de versão sem limites. Deixa eu pegar aqui o DVD, né, porque esse nós temos DVD aqui para falar dele. Agora vamos falar de Ultraman Saga aí, que é essa obra maravilhosa, sem defeitos, um dos melhores filmes de Tokusatsu já feitos aí pela humanidade, é esse daqui, Ultraman Saga, tá. E aqui a gente tem a maior participação do AKB em Tokusatsu de todas, tá. É claro que a galera conhece mais o Kamen Rider W, né, foi uma série muito popular aqui no Brasil, mesmo Ultraman Saga tendo saído em DVD aqui, né, dubladinho e tal, eu acho que a galera conhece mais o Kamen Rider W do que o Ultraman Saga, mas eu acho que essa daqui é a participação mais marcante do AKB em Tokusatsu já feita, porque meio que não é um ou dois membros do AKB participando de um Tokusatsu, é o AKB participando de um Tokusatsu, né. Aqui em Ultraman Saga, né, a gente tem uma equipe ali de apoio do Ultraman formada por membros do AKB48, que na época foram renomeadas ali de Team U, né, do AKB, que são essas meninas que estão aqui nessa fotinha linda, maravilhosa que vocês estão vendo, né. Essas meninas aí são as membras do Team U do AKB48, que participaram do Ultraman Saga, né. Em destaque aí, a maior da tela, vocês estão vendo a Sayaka Akimoto, né, que é a atriz que a gente já comentou um pouquinho porque ela fez a Biko em Garo, né, então ela, como eu disse, é a menina do AKB que teve a maior participação, talvez, no Tokusatsu, propriamente dita, né, além dela ter feito o papel dela em Garo, que é um papel de muito destaque na franquia Garo, né, então ela cresce muito com o papel, ganha o próprio filme, né, e ganha destaque ali na franquia Garo de um jeito muito especial. Ela também coprotagonizou aqui esse filme de Ultraman, né, que é a Ultraman Saga, que é um dos meus filmes favoritos da franquia Ultraman e do gênero Tokusatsu. Aqui do lado dela a gente tem a Haruka Shimada, né, que é uma das minhas favoritas do AKB, eu gosto muito dela, aí do lado superior, né, da tela. A gente tem também embaixo a Sato Sumire, que tem a participação que eu acho mais tocante nesse filme aí, porque ela canta uma versão de Kimi Daquio Mamoritae, ali durante o filme, que, mano, é maravilhosa, te pega, assim, no coração, e a Sato Sumire cantando Kimi Daquio Mamoritae, que é um dos pontos altos, assim, do filme. É uma cena que é muito, muito fofinha e muito emocionante ao mesmo tempo. A gente tem aí a Kana Kobayashi, Yuka Masuda, a Yaka Umeada e a Sai Miyazawa, que é uma das minhas favoritas do Ikebita, a Sai. Ela, em mais de Sukkakakuen, fez a Gakuran, né, que é a menina que usa um uniforme masculino ali na escola, ao invés de usar um Sailor Fuku, que é uma personagem muito interessante, e aqui ela faz uma menina meio tomboy, tomboy também, né, usando ali um Sukkajan maravilhoso, né, inclusive no meu vídeo sobre personagens que usa Sukkajan, eu cito ela. o Eiden falando aqui, bicho, nossa, esse time todo em uma série. Sim, esse time todo aí em um filme, né, elas meio que são a patrulha científica, entre as aspas, ali do universo do Ultraman Saga, né, então elas são a equipe que vai estar cuidando ali dos veículos, ali armamentos, e ajudando os Ultramans a lutarem contra os monstros, né, então, é um filme muito interessante, tá, e essa equipe ela funciona muito bem, né, funciona muito bem, as meninas arrasam ali, é a minha equipe favorita ali de humanos em Ultraman. Charles perguntou, quem é a primeira à esquerda acima? É a Ayaka ou Meada, essa primeira aí, é a Ayaka, as minhas favoritas, né, são as próprias Sayaka Akimoto, a Sai Miyazaki, né, que tá ali à esquerda embaixo, e a Haruka Shimada, que tá à direita acima, ali, que tem umas participações bem legais, tanto Majisuka Gakuen, Majisuka 3, a personagem dela, a Oruceio, é muito, muito, muito boa, gosto muito, e também ela fez o Tofu Pro Wrestling, né, que é uma série, uma série e projeto do AKB 48 de luta livre, né, então, mano, pra vocês verem como que o AKB é um bagulho surreal, mano, uma idol group fez uma série sobre luta livre, o Tofu Pro Wrestling, e não só isso, né, as meninas fizeram realmente eventos ao vivo de luta livre ali, com o idol saindo na trocação de soco ali, franca ali, sem perder amizade, mano, tem algo melhor do que isso, o AKB é a coisa mais incrível já feita pela humanidade, mano. E a Shimada em Tofu Pro Wrestling, a personagem dela é uma das minhas favoritas, mano, baita desenvolvimento de personagem, umas lutas muito boas, nos eventos ao vivo, né, teve uma luta dela contra lutadoras de Pro Wrestling, de verdade mesmo, profissionais e tal, e ela foi muito bem, então, tipo, ela arrasa, ela arrasa, dona do meu coração, eu fico triste de ela não ser tão conhecida quanto poderia. O AKB é a coisa mais incrível já feita pela humanidade depois das Comehider Girls, naturalmente. É que as Comehider Girls não são a coisa mais incrível já feitas pela humanidade, né? Elas ultrapassam isso, aí a gente já entra no patamar divino, assim, que é superior, né? Superior, não tem como comparar. Fora do comum a família e o AKB, com certeza, né? Mas, o que eu posso dizer sobre Ultramensaga, que é essa obra maravilhosa aqui, que essas meninas participaram ali, contribuíram para ser o que é, né? Esse filme, como eu disse, não é, no caso, uma participação ali de umas meninas do AKB. É um filme do AKB mesmo e eles colocaram um papel de destaque para aquelas meninas. Elas são a patrulha científica desse universo, então, a ideia do filme não é ter elas como personagens coadjuvantes ou como personagens que estão participando ali da história. Elas co-protagonizam a história junto com os Ultramens, né? Então, todo o arco ali do filme envolve elas, né? Principalmente a personagem da Sayaka Akimoto, né? Que é a Ana, que meio que lidera essa equipe, né? Ela é a líder dessa equipe aí, muito bem feita aí pelo pelo AKB Team U. e, mano, elas são incríveis. É, eu acho que é a primeira vez que a gente vê uma equipe formada unicamente por mulheres ali, ajudando o Ultramen, Então, é um bagulho que só por isso já é legal de se destacar. É uma equipe que funciona muito bem, elas têm uma dinâmica muito boa entre elas e têm uma dinâmica de ação muito boa que funciona muito bem no filme, né? Então, no começo do filme, a gente já tem ali cenas delas lidando com monstros sem a ajuda do Ultramen, assim, então já mostra que a equipe funciona bem. Aí no final, quando tem a batalha ali final do Ultramen contra os monstros, elas também se envolvem de um jeito bem legal ali na luta, então, essa dinâmica é muito bem construída ali no filme, então a direção do filme contribui muito para isso. a parte do roteiro do filme também passa muito por elas e elas têm um desenvolvimento de personagens ali muito interessante, então, quando tem um plot twist ali durante o filme, onde é revelado alguma coisa, um segredo, né, envolvendo aquela equipe ali, é um bagulho que é muito, muito, muito bem feito e assim, o filme em si, ele é muito especial, é um filme que é muito especial, eu acho que o filme Ultramen Saga é pra mim um filme que exemplifica muito bem o que que é o Tokusatsu de verdade, desde o Godzilla original de 54, qual que é a intenção do Tokusatsu, qual que é a intensidade do Tokusatsu, o que é o drama do Tokusatsu, e tudo isso, esse filme consegue passar de um jeito que eu acho surreal e que eu acho que poucos filmes de Tokusatsu conseguem fazer. O Enem perguntando aqui, esse filme tem na Amazon Prime? Tem na Amazon com assinatura do do Luke, do Luke Sheldon, se você for assinante do Luke, você pode tanto assistir pelo Luke como assistir pelo Prime, se você for assinante do Prime Channel lá do Luke no Amazon Prime. Mas na assinatura Prime em si, eu acho que não tem, só na assinatura do Luke Channel. aí o Charles está cantando aqui, darei yorimo nani yorimo, kim da keo mamori tae, mano, essa cena aí, mano, quando eu revejo o filme, mano, porque eu sou um cara que, eu não sou o cara que se preocupa com spoilers, eu não sou o cara que se preocupa com só a primeira impressão. Eu gosto de rever as coisas e saber o que vai acontecer na história, às vezes me emociona mais, mano. Quando eu revi esse filme, sempre que eu revejo esse filme, essa parte da música me toca de um jeito, mano, porque eu conheço a história inteira, eu conheço o quanto que essa música significa pra personagem quando ela tá cantando, aí quando tá lá ela tocando ali o violão e cantando que me dá que é uma morita aí, eu já, mano, que filme incrível, mano, que filme incrível. E assim, gente, eu falei que esse filme aqui representa o que eu acho que o Tokusatsu é mesmo desde o Godzilla ou o que o Tokusatsu tenta ser desde o Godzilla, eu acho que é muito importante destacar a época que esse filme foi produzido, né? Esse filme aqui, ele foi produzido ali em 2011, né? Que foi um dos momentos mais difíceis aí do Japão, né? Por conta dos terremotos que aconteceram, né? Tsunami e tal. E esse filme, ele meio que que é um filme que representa a luta do AKB e do Ultraman nessa época, né? Eu acho que o Ultraman e o AKB são duas dois grupos, né? Duas empresas ali que foram muito ativas durante aquela época ali do pós-terremoto de um jeito muito ativo, né? Então, tiveram até algumas ações em conjunto entre o AKB e a Ultraman Foundation, né? A Tsuburaya criou a Ultraman Foundation, que é uma fundação feita pra pra lidar com esse lance dos desastres e levar shows pras áreas que são devastadas e arrecadar fundos, né? Pra ajudar as famílias, principalmente, né? As crianças a superarem, né? As dores desses desastres naturais, né? E eu acho que foi nesse momento que o AKB e o Ultraman se juntaram. E esse filme, ele tem uma vibe que é meio triste e ao mesmo tempo tenta ser otimista, né? É um filme sobre desastre em vários aspectos do filme, né? Em vários momentos do filme e que tenta passar uma mensagem positiva com muito drama, né? Então, eles eles são geniais nisso daí, mano. Eu acho que o lance do do arco do próprio de como que elas se enxergam como heroínas ali no final do filme delas tentarem fazer algo pra salvar aquelas pessoas e como que isso conversa com o arco do do coprotagonista do filme, né? Que é o o Daigo ali que é o cara que vai ser o hospedeiro do Ultraman Zero que vocês estão vendo aqui na na capa. É um bagulho que é muito é muito bonito é muito bem feito e e representa algo que tava acontecendo ali na realidade, né? Então, acho que esse lance de como que o filme conversa com a realidade do Japão na época e tenta passar algo de positivo principalmente pras crianças e pros adultos que cresceram assistindo também talvez se sintam impotentes frente ao que tava acontecendo com o Japão na época é algo que eu acho eu acho muito bonito eu acho muito bonito esse filme não é à toa que eu acho que que ele mereça ter um destaque que ele tem e que vai ter agora em 2022, né? Como o Camilo tava comentando, né? agora a gente vai ter aí um revival do Dyna talvez no futuro então no próximo Chronicles vai ser um Chronicles focado no Dyna e aparentemente eles vão revisitar aí os acontecimentos desse filme, né? Porque é um filme onde a gente tem ali o Ultraman Zero como protagonista o Ultraman Dyna aí representando o início da Era Race e o Ultraman Cosmos ali que é o Ultraman mais gente boa com os cajus eles se juntam nesse filme que é o filme onde surge o Ultraman Saga que é um dos Ultramans mais apelões aí da história da franquia Ultraman inclusive as cenas de ação do filme são incríveis maravilhosos né? E agora no próximo Chronicle novamente eles vão revisitar alguns acontecimentos do filme já que o filme é focado no Dyna e o Dyna tem todo um destaque ali no filme né? Porque é o Dyna né? Dyna é e esse filme aqui fez eu amar o Dyna eu nem assisti Dyna ainda mas eu já amo Dyna por causa de Ultraman Saga né? E cantado pela Sumiri Sato é é fantástico mano é um filme que faz você chorar faz você repetir e talvez seja um dos melhores filmes de Ultraman Saga já feitos e o AKB contribuiu ativamente pra esse filme aí acontecer ele não seria o mesmo não teria a mesma importância não teria a mesma importância se não fosse o AKB ali envolvido né? É um filme sobre o AKB 48 e sobre o Ultraman e sobre a união é dessas duas coisas né? Então assistam Ultraman Saga tá disponível oficialmente no Brasil então você pode ver lá pelos channels da Luke no Prime Video pode ver pelo próprio serviço é da Luke se você tiver o DVD ou tiver como correr atrás de teu DVD também vale a pena eu tenho o DVD aqui lindo maravilhoso e é isso né gente eu acho que podemos encerrar a live por aqui né? Falamos bastante aí de Tokusatsu e AKB 48 que é esse grupo que eu mal conheço e já considero pacas né? se alguém tiver mais alguma coisa pra falar mais alguma dúvida mais alguma sugestão alguma queixa fale agora o cálice para sempre ou espere a próxima live então né? eu acho que é isso né? se você gostou dessa live aqui sobre Tokusatsu e AKB 48 e ainda não é inscrito no canal se inscreve no canal por favor e ativa o sininho das notificações se você está vendo pelo Facebook e ainda não é inscrito vai lá no Youtube procura lá otoyam. do jeito que está escrito aí na tela se inscreve porque a gente está com conteúdo aqui semanalmente né? então toda semana tem conteúdo novo aqui no canal a gente fala muito sobre Tokusatsu sobre cultura pop japonesa e sobre outras coisinhas mais que a gente gosta e ama né? se você quiser me conhecer mais aí e ver as minhas redes sociais o Instagram e o TikTok é arroba m.jardel o Twitter é arroba jard10bdf no Facebook eu sou administrador das páginas o Toya Sincero o Raider Brasil tem Tokusatsu né? que a página é exclusivamente para falar do que vem oficialmente para cá para o Brasil e da Kamen Rider Girls BR que é a página do Raider Grupo mais maravilhoso de todos os tempos que é as Kamen Rider Girls então se você quer saber mais sobre as Kamen Rider Girls se você é fã do AKB por exemplo e ainda não é fã das Kamen Rider Girls vai lá no Facebook curte a página Kamen Rider Girls BR que a gente vai falar todas as informações sobre esse Raider Grupo maravilhoso o Eden comentou aqui deu para pegar muita informação valeu Jardel boa live valeu Eden pelo apoio por estar acompanhando a live e contribuindo aqui no chat também um dia Jardel Zão iremos ao Japão e cantaremos essa música juntos no karaokê com certeza com certeza um dia cantaremos Kimi Dakeu Amor Itaí juntos no karaokê do Japão porque cantar no karaokê aqui do Brasil não é o suficiente tem que ser do do Japão claro que eu curti a live foi da hora obrigado gente então é isso galera valeu quem quiser ouvir mais aqui B48 eles estão com vários clipes disponíveis no canal do Youtube recentemente eles colocaram um monte de clipe lá está disponível também no Spotify então apoiem o grupo nos meios oficiais se tiver ao seu alcance certo se você tiver interesse em conhecer mais sobre ele se você quiser saber mais sobre Tokusatsu se inscreve aqui no canal que a gente está sempre falando sobre isso e esse ano vai ser cheio de Tokusatsu aparentemente a Sato já anunciou um monte de Kamehite então vai ter muito conteúdo aqui no canal para vocês então é isso fiquem bem e até uma próxima live certo valeu